O gatinho jardineiro está ansioso para ir trabalhar, já está cobrando que eu abra o jardim para ele ir trabalhar. Olha, ele está saindo de costas, tamanha a ansiedade dele de trabalhar no jardim. É o gatinho jardineiro. E agora, pessoal, antes que caia essa chuva que está prometendo desabar, nós vamos adubar aqui rapidinho essa plantinha com café e com pó de café. A chuva já está desabando, mas mesmo assim a gente vai colocar, ela vai ficar linda e maravilhosa. Agora vamos fugir da chuva que está caindo com vontade. A gatinha jardineira também vai entrar. Vamos lá, gatinho jardineiro, é melhor você entrar que está chovendo. Começou a chover, você não vai poder cuidar do jardim hoje como você gostaria. Vamos entrar para fugir da chuva, gatinho jardineiro lindo. Muito bem, e é isso aí, pessoal.